Em reunião extraordinária, a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial deu parecer favorável ao projeto de lei de autoria da Prefeitura que regulamenta os critérios de funcionamento do Banco de Alimentos e cria também o selo Amigo do Banco de Alimentos. Nós vamos falar agora com o presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB. Presidente, o senhor poderia comentar para a gente o motivo do parecer favorável a esse projeto de lei? Claro. É um projeto que nós avaliamos pela comissão, é um projeto que a gente entende como um projeto de relevância para a cidade ele acaba instituindo um selo de incentivo às empresas que são colaboradores participativos com o Banco de Alimentos da cidade isso levando de incentivo às demais empresas a atribuírem de mesma forma. Isso quem ganha é a população guarulhense e as pessoas que necessitam desse trabalho junto ao Banco de Alimentos do município. Principalmente nesse período, né, vereador, de pandemia, onde está faltando alimento na mesa não só dos guarulhenses, mas de todo o Brasil. Com certeza. É um momento muito crítico a nível de todo o país, mas remetendo aqui ao município de guarulhos, eu vejo como um projeto super importante, porque isso leva de incentivo às empresas desse selo, que leva essa parceria dos empresários com um projeto solidário, um projeto social que essas empresas acabam atribuindo junto ao município e auxiliando tantas pessoas. Então esse selo amigo acaba, quem é o cliente, o consumidor, de olhar quem é essa empresa parceira, vai acabar muitas pessoas por entender que quando está comprando um produto dessa marca que tem esse selo, vai entender que também está contribuindo para esse projeto do Banco de Alimentos.